Bom, então, bom dia a todos, pessoal. É um prazer enorme apresentar para vocês aqui as novidades da versão 2018 do Solidworks. E, como eu queria comentar para vocês, essa versão veio bastante novidades, inclusive é o que diz a respeito da utilização do Solidworks, justamente pelo usuário final. Bom, queria dar alguns recados aqui antes da gente começar o nosso evento. Primeiramente, a gente vai ter aqui uma duração de 40 minutos desse webinar e, no final, a gente vai abrir para perguntas. O ideal para vocês terem uma melhor experiência com som aí é que vocês conectem no cabo de rede de vocês e não usem o Wi-Fi. E outra coisa que eu queria explicar para vocês é que, como a gente está utilizando aqui a internet para fazer isso aí, eu não estou conseguindo ver a janela de bate-papo de vocês. Então, se vocês quiserem guardar as perguntas para o final, vocês podem utilizar ali na janela de bate-papo, porque durante a apresentação a gente não vê ela, a gente só vê no final. Então, se tem algum comando que vocês queiram perguntar como é que funciona e tal, guardem as perguntas para o final, porque a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. E outro recadinho também que é bem importante aqui é que, como a gente está gravando esse evento aqui, hoje à tarde vocês já devem receber nas redes sociais da SK e no próprio site da SK, vocês devem receber aí um e-mail com a gravação desse evento. Ou seja, se tem alguma coisa que vocês viram e gostaram e que não entenderam como faz ou não entenderam como funciona o comando, fiquem tranquilos que à tarde vocês já vão ter isso gravado para vocês e aí vocês vão poder ver com todos os detalhes aí, conferir na íntegra junto conosco aqui. Então, acho que a gente já pode começar o webinar, são 10 horas em ponto, então vamos começar aqui para a gente conseguir ver bastante coisas da versão 2018 e como eu falei, ela é uma versão bem interessante. Antes da gente iniciar, eu queria apresentar para vocês aqui, eu queria contar um pouco para vocês quem são os apresentadores. Um deles sou eu, Luiz Gonçalves, eu sou engenheiro de aplicações da SK aqui e hoje eu vou ter aqui o meu colega, Thiago Farias, que vai conduzir também o evento comigo. Bom dia, Thiago, tudo bom? Bom dia, Luiz, bom dia a todos e obrigado por participar do nosso evento de novidades salidoras 2018. Então, a gente vai conduzir aqui essa apresentação e para ficar mais fácil o conteúdo para vocês, explicando um pouquinho da agenda aqui, a gente dividiu o conteúdo em dois dias. Então, a gente vai fazer uma agenda rápida aqui só para vocês entenderem. Hoje, no dia 2 de outubro, nós vamos ter as novidades do Solidworks 2018 e a gente vai dividir ela em quatro cenas aqui, ou melhor, quatro etapas, que eu acho que são bem legais para quem utiliza o Solidworks, que é o primeiro, com relação à interface do usuário, então a gente vai ver as novidades aí da versão de 2018 que falam diretamente com o usuário, como ele trabalha e etc. Depois, com relação aos recursos de peças e detalhamentos, então também pensando aqui na usabilidade da versão 2018. Depois, com relação à chapa metálica, então a gente vai incorporar aqui mais um tema que é chapa e estrutura metálica. E depois também com relação às montagens aqui. E aí amanhã, no dia 3 de outubro, nós também teremos um evento de novidades da versão 2018 do Solidworks, da mesma forma que vocês estão vendo hoje, só que ele é um pouquinho voltado a ferramentas de produtividade do Solidworks, que aí são comandos que são mais inteligentes, são outros ambientes de trabalho, que é, por exemplo, aqui um que a gente vai mostrar, que são as ferramentas de administração da versão 2018. Então, com relação àquelas ferramentas que dão produtividade e que ajudam, por exemplo, a administrar redes, né? Administrar mais de uma licença, cinco usuários e etc. E tal, a gente vai mostrar algumas coisas amanhã. Depois, com relação à gestão de projetos, então eu acho que é muito importante vocês assistirem amanhã, porque nós temos novidades relacionadas à gestão de projetos no Solidworks, não mais só a gestão de documentos, mas uma nova ferramenta de gestão de projetos. E, como não poderia faltar, as ferramentas de simulação do Solidworks 2018. Então, como eu comentei para vocês, novas ferramentas, essas ferramentas são muito interessantes, novos ambientes, inclusive, e que a gente vai mostrar amanhã para vocês. Então, hoje, vamos começar com a nossa agenda aqui, que fala de interface, recursos de peças e detalhamentos, e também as montagens e chapas metálicas. Então, vamos começar aqui falando da interface do usuário. Então, todo ano a gente tem novidades aqui, talvez não uma forma nova de trabalho, mas, de fato, melhorias para a interface do usuário. E a gente sabe que cada ano o Solidworks, além de ser uma ferramenta muito intuitiva, mas cada ano ela acaba se tornando muito mais intuitiva e muito mais simples de utilizar. E aqui a gente vai começar falando, olhem só, de algo que é bem comum hoje, que é uma interface touch. Então, agora, a partir da versão 2018, eu consigo utilizar o Solidworks preparado para o modo touchscreen. Ou seja, se eu uso um Windows Surface, ou, por exemplo, a ferramenta ali, por exemplo, de... Ferramenta não, mas se eu uso um notebook que já tenha a tela preparada para o touchscreen, ou até mesmo um tablet, né? Esses tablets, o Acum, são muito comuns hoje em ambientes de criação, em ambientes de engenharia. Isso eu consigo utilizar agora preparado para a versão 2018 do Solidworks. E o legal disso tudo, pessoal, é que, assim, talvez vocês devem estar imaginando, né? Poxa, mudou muito a interface do Solidworks, ou, na prática, ela se tornou diferente do que eu conheço, né? Na verdade, não. Olhem só que interessante, que eu posso utilizar isso, né? Através de uma visualização somente. Eu vou lá e habilito o comando touch mode, né? Eu vou na aba de view, ou visualização ali, e eu habilito o comando de touch mode, a interface do Solidworks já se modifica, e já se prepara para a utilização do modo touchscreen, né? Então, eu até conheço algumas pessoas que estão aqui na sala que são designers, ou que fazem criação. Eu estou vendo aqui alguns nomes conhecidos, né? E para essas pessoas é muito interessante, porque eles podem usar aquelas canetas de touchscreen, ou até mesmo projetar em função do tablet, né? Ou, muitas vezes, eu preciso ir no cliente, fazer uma visita, e aí ele está me explicando lá a máquina dele montada em campo, ao invés de eu ter um notebook, eu posso usar esse tablet para isso. Então, é interessante que vocês tenham agora essa facilidade de utilizar o Solidworks em modo touchscreen, né? Então, preparados para dispositivos móveis aqui. Outro ponto muito importante da interface do usuário, né? Que a gente comentou, e depois eu vou mostrar para vocês isso com bastante calma, é a nova tela de início da versão 2018 do Solidworks. Eu zero que quando a gente abrir essa tela, né? Quando a gente abrir aqui a nova versão do Solidworks, eu vou ter aqui a aba de home, ou a aba inicial, né? Os documentos recentes, os tutoriais do Solidworks, os alertas aqui. Então, na prática, né? Os alertas até servem para, por exemplo, sair um service pack novo, né? Ele vai me aparecer já na tela de início. Olha, você tem um service pack novo. As pastas recentes aqui que a gente vai trabalhar também, estão presentes aqui na versão 2018 do Solidworks. E a gente teve essas mudanças aqui que são bem importantes. Um outro ponto que eu acho muito legal, né? É com relação à barra de progresso na abertura das montagens. Então, por exemplo, aqui, ó. Agora vai ficar muito mais fácil do usuário saber o que está acontecendo no momento em que nós estamos abrindo o Solidworks. Isso é importante porque eu posso fazer um link aqui com a utilização de grandes montagens. Por exemplo, vamos supor a situação que eu sou um usuário que eu entrei novo na empresa agora, eu sou um projetista novo na empresa, e existem montagens que já foram feitas há três ou quatro anos atrás, né? E aqui eu consigo entender o que está demorando, né? Ou o que está pesando mais no momento em que eu abro essa montagem. Por exemplo, eu consigo saber as etapas, né? No momento em que o Solidworks está gerando a visualização, no momento em que ele está abrindo os documentos, e no momento em que ele está reconstruindo. E com isso, olhem só, eu consigo fazer o link com a minha avaliação de desempenho. Então, observem assim, ó. Na primeira interface, no momento em que eu estou abrindo, eu tenho, de fato, uma visualização do que está acontecendo com o Solidworks. Ou seja, ele está abrindo a montagem, está reconstruindo as peças e gerou os gráficos. E aí, depois, lá na minha avaliação de desempenho, eu consigo visualizar aqui, de fato, né? O que está impactando no desempenho no momento da abertura. Ou seja, eu consigo ver peças que têm uma triangulação muito alta, né? Eu consigo ver peças que o tempo de reconstrução é muito alto. E olha só, se eu pegar uma análise mais detalhada da avaliação de desempenho, ele vai me mostrar tudo isso aqui de uma forma bem simples de a gente visualizar, né? Depois eu vou mostrar para vocês isso na prática, mas eu queria mostrar para vocês aqui também um outro ponto que é importante. Que, além de eu conseguir visualizar isso através dessa avaliação do desempenho de abertura, olhem só, no momento em que eu estou trabalhando com a montagem, né? Eu consigo, de fato, visualizar aqui, na montagem mesmo, no momento em que eu estou trabalhando, peças que têm, né? Uma triangulação muito alta, o tempo de abertura, o tempo de reconstrução. Ou seja, eu consigo, de fato, trabalhar com essa ferramenta muito mais integrada com as minhas necessidades de usuário aqui. E aí, outro ponto que eu acho muito importante também, né? Que é muito usual dos projetistas é com relação aos gestos do mouse. Então, a gente teve bastante novidades aqui com relação aos gestos do mouse. E, claro, eu vou mostrar para vocês agora tudo isso aqui, né? A interface do usuário, a interface aqui de abertura de montagens e como que funciona isso na versão 2018 do Solidworks. Então, eu vou mudar para o Solidworks aqui. E, como eu falei para vocês, né? A gente tem a interface aqui de boas-vindas do Solidworks, ou aquela interface inicial. Onde a gente tem lá o início, os documentos recentes. O importante também é que eu posso ir por pastas, né? Então, as pastas recentes estão aqui e os documentos recentes estão aqui. Como eu falei para vocês, eu tenho a interface de alerta, de alertas técnicos. Então, se eu tenho lá algum conteúdo, por exemplo, de Service Pack que saiu, ou alguma notificação de comandos novos na versão 2018, tudo isso eu tenho aqui. E como vocês podem observar aqui, o que a gente vai fazer, né? Eu vou abrir aqui uma montagem, tá? Uma montagem aqui que eu tenho. E vocês vão poder visualizar comigo, né? A abertura dessa montagem. Olha só que interessante aqui, ó. Propositalmente, né? Nós fizemos uma montagem na qual ela tem uma triangulação alta, né? E além da triangulação alta, né? Eu tenho aqui peças que têm aparências já definidas. Ou seja, vocês vão ver que o tempo de abertura dessa montagem é relativamente alto. Olhem só que interessante, ó. Eu estou abrindo o componente 154, 171, de 416 itens. E o tempo que eu estou levando para abrir essa minha montagem, né? A gente vai ter aqui aproximadamente um tempo de 30 segundos, né? Mas basicamente, observem que para 416 itens, né? Se a gente for avaliar isso no nosso dia a dia, é uma montagem muito pequena. Então, olhem só. Ele abriu a montagem e gerou os gráficos aqui, que são os gráficos de visualização que a gente tem. Mas olhem só, pessoal. Como eu falei para vocês, né? A interface do Solidworks está muito mais responsiva no que diz a utilização de montagens, de grandes montagens aqui. Então, olhem só, pessoal. Basicamente, a gente vai pegar aqui na nossa aba avaliar. Eu acredito que todos conhecem esse comando, avaliação de desempenho. Mas olhem só que interessante. Aqui eu consigo visualizar o que está acontecendo com essa minha montagem. Por que uma montagem de 416 componentes está demorando tanto para abrir aqui? Olhem só que interessante. Eu posso olhar aqui, por exemplo, o que está acontecendo em cada arquivo. E olhem que cada peça que eu tenho aqui, ele me mostra um tempo de abertura. Ou seja, determinadas peças têm um tempo de abertura mais alto aqui. Isso vem em função de como eu construo a peça no Solidworks. Olhem só também, outro ponto importante que ele mostra para mim, que tem referências na versão anterior. Então, 124 mais da metade desses meus componentes de 235 não estão na versão mais recente do Solidworks. Então, eu posso até exibir aqui eles e criar uma tarefa de salvar eles todos na última versão. Além disso, o que é muito importante, que eu acredito que algumas pessoas saibam, mas se não souberem aqui, a gente pode repetir isso de forma bem fácil, é a triangulação de cada componente. Olhem só, pessoal. A gente sabe que o Solidworks é um software gráfico, uma ferramenta gráfica, matemática em si, e que a gente tem aqui, para formar os componentes, eu tenho algo chamado triangulação. Essa triangulação, basicamente, é o número de detalhes que o Solidworks me traz na peça. Então, olhem só que interessante isso aqui. Eu tenho um arquivo que se chama cotovelo aqui, ou joelho. Esse item se repete oito vezes na minha montagem, e além de ele se repetir oito vezes, é o número que mais tem triangulação, ou seja, a peça que mais tem detalhes aqui na minha geometria, na minha montagem. Então, com isso, olhem só, eu consigo avaliar de fato o que está impactando nessa abertura desse componente. Ou seja, será que eu preciso de uma peça tão detalhada assim? A pergunta que eu faço para vocês, que o projetista pode fazer no dia a dia. Será que eu preciso de fato de uma peça tão detalhada, com tantos raios, ou com tantos chanfros aqui no meu modelo? Talvez não. E aí vem aquelas tarefas de simplificar algumas peças da montagem, que de fato vai melhorar a performance da abertura dos documentos. Outro ponto muito importante, olhem só, pessoal, é com relação à aparência. Notem que aqui, vamos fechar ele aqui, mas observem que aqui ele diz para nós, que quatro documentos contém mais de 100 aparências aplicadas em faces, ou seja, isso aqui também está impactando na minha performance. Então, se a gente pensar, eu tenho peças aqui, que tem várias aparências colocadas aqui, e essas aparências muitas vezes não me causam efeito positivo no momento em que eu estou trabalhando com a montagem. Muitas vezes foi algum projetista que já fez isso no passado. Esse projetista, de fato, salvou essa montagem com essa aparência finalizada, ou melhor, com um nível de aparência muito bom, mas que hoje, para mim, não agrega valor nenhum no momento em que eu estou trabalhando. Então, o que eu posso fazer por aqui? O que nós vamos fazer é basicamente ir lá e simplificar as geometrias. Então, por isso que eu quis abrir essa montagem, que ela tem bastante peças que estão com comportamento, vamos dizer assim, um comportamento que impacta no desenvolvimento de produto, e obviamente que impacta na abertura e no trabalho com as grandes montagens aqui que nós temos. Agora, pensem comigo o seguinte, né? É importante eu saber o que está impactando, e obviamente é importante eu saber também o que eu posso fazer para melhorar essa geometria. Olhem só, eu vou pedir para ver aqui, vamos fazer um filtro através de cores, né? Que é gerar essa visualização de montagens. Eu posso ir por ali pela avaliação de desempenho, ou se vocês olharem aqui na aba do Solidworks, eu tenho uma visualização de montagem. Então, por aqui eu escolho alguns fatores, né? Que são fatores determinantes para o momento em que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu posso escolher qual é a peça que tem mais triangulação no momento de abertura, qual é a peça que tem mais detalhes, qual é a peça que tem mais o tempo de abertura ou de reconstrução, e por aí, obviamente que eu tomo as melhores decisões para trabalhar com essas montagens. Então, a gente está regerando essa visualização de grandes montagens. E aqui vocês podem observar comigo, né? Que o que a gente tem aqui é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui na minha lateral algumas informações. Vamos só diminuir aqui um pouquinho a tela. Mas observem aqui que eu tenho peças que têm uma triangulação muito alta, e, obviamente, também que o tempo de abertura dela no Solidworks é muito alto. Ou seja, observem aqui que, nesse exemplo, que está pintado em vermelho aqui para nós, é um componente que não faz diferença nenhuma se ele está detalhado ou não. Mas observem que o número de triangulação e o tempo de abertura dele é muito alto, né? Então, eu poderia tomar algumas atitudes aqui. Por exemplo, vamos aumentar um pouco o filtro. Observem aqui, vamos aumentando esse filtro aqui. E aqui eu consigo visualizar que várias peças que têm uma triangulação muito alta e um tempo de abertura alto estão impactando no meu desenvolvimento de produto. Então, com isso, obviamente, o projetista consegue saber que algumas peças podem ser simplificadas, algumas peças podem ser excluídas, ou no momento da abertura eu posso fazer a supressão dessas peças. Então, por aqui, pessoal, observem que nessa interface fica muito simples, muito claro como a gente pode trabalhar com a versão 2018 do Solidworks. E aí, para finalizar aqui, né? Vamos lá no personalizar, olhem só. Eu tenho meus gestos do mouse. Observem que eu posso configurar entre 2 e 12 gestos, inclusive escolhendo na vertical e horizontal. E agora, para eu customizar isso, fica muito simples, né? Porque, olhem só, numa única interface, eu posso configurar os quatro ambientes diferentes, então peça, esboço, montagem e desenho. E, além disso, se vocês observarem aqui, né? Eu posso, para substituir o comando, né? Eu venho aqui e simplesmente seleciono e solto em cima, né? E aí eu já consigo fazer a customização. Por exemplo, eu quero tirar esse de cota daqui, eu quero jogar a vista para cá, por exemplo, eu quero jogar esse para cá. Então, notem que fica muito mais simples. Se eu sou um projetista que não estou habituado a utilizar isso, né? Eu venho aqui e desabilito esse comando, mas, na prática, agora é muito mais simples de customizar esse menu radial. Então, essas são algumas das novidades da interface do usuário do Solidworks, né? E que vão trazer bastante produtividade aqui no momento em que nós, de fato, estivermos trabalhando. Tá? Então, a gente vai passar aqui para os recursos de peças e detalhamentos. E eu vou passar a palavra para o meu colega Tiago, que vai explicar um pouquinho melhor para nós como é que funciona aqui. Isso aí, pessoal. Novidades do Solidworks 2018, né? Peças e recursos. Eu separei para vocês alguns recursos de esboço, que é o início do que o projeto vai trabalhar, né? Então, tem três novidades ali. A gente consegue agora inverter um esboço sem perder a relação dele. E também, você agora está conseguindo fazer espelhamento de sketches 3D. Vamos para a nossa interface, onde vamos abrir aqui a nossa montagem de modelo. Nessa montagem de modelo, nós já temos o modelo preparado para trabalhar com a inversão do arco de esboço, onde em outras versões era complicado fazer isso, porque você perdia muita relação de esboço. Então, se você fosse deletar, você teria que desenhar novamente o teu esboço. E nessa versão, você pode fazer a inversão desse arco sem perder nenhuma relação. Até um ponto importante aqui, pessoal, que vocês podem ter visto na abertura agora, né? É que eu tinha uma peça que estava fora do estado de reconstrução, ou seja, uma peça revertida, né? Então, vocês viram ali que o Solidworks já me avisou. Olha, tu tem uma peça que está impactando muito forte nesse desempenho de abertura. Tu quer atualizar ela ou tu quer deixar ela da forma que está? Então, só lembrando do que a gente viu antes, né? Isso é muito importante aí para trabalhar com a versão 2018 do Solidworks. Ok, Luiz. Então, eu vou dar um zoom aqui na região onde a gente vai estar trabalhando. Reparem que esse sketch, né? Ele tem um arco. E esse arco eu estou querendo inverter ele para ficar melhor para a gente entender a minha peça. Eu vou abrir essa peça para poder trabalhar melhor. Ok, eu vou editar esse esboço. E reparem que eu clicando apenas com o botão direito e vindo até a ferramenta inverter tangente do ponto inicial, eu consigo trabalhar melhor esses esboços sem perder relação. E tem outras versões, eu teria que deletar esses esboços e criar um arco novamente. Então, a ferramenta fica mais produtiva dessa forma. Outra ferramenta também que foi melhorada é espelhar entidades, que agora eu consigo espelhar uma entidade de esboço 3D. Então, se eu vier aqui em espelhar entidades, em outras versões eu conseguiria espelhar entidades em um plano. Então, agora eu tenho todo o meu esboço aqui, eu vou selecionar todo ele. Eu vou mostrar aqui o meu plano, que eu vou estar espelhando ele. E agora, confirmando o esboço aplicado. E o importante é que, pessoal, se vocês observarem, essa nova funcionalidade da versão 2018 de espelhar rascunhos em 3D, é uma funcionalidade que na prática todos já conhecem, pois é uma ferramenta de espelho dentro do rascunho. Só que o importante é que essa ferramenta continua a mesma, porém agora eu consigo utilizar mais ferramentas para fazer esse espelhamento. Então, observem que, como a gente falou sempre, o Solidworks ganha muitas novidades, mas o que você já conhece, ele continua, de fato, igual e continua de uma forma bem interessante de utilizar aqui. Pois é, não é uma ferramenta nova, é uma melhoria, né? Exatamente. Ok. Daqui eu volto o meu recurso e está pronto a ferramenta. Outra ferramenta também que eles melhoraram, né? Para quem cria bastante esboço, sabe que quando você vai criar um esboço Solidworks, você precisa selecionar um plano ou então uma face, né? Então, se você deixar marcado em opções, girar automaticamente a vista ao plano, você não precisa usar o nosso atalho Tab ou então o Ctrl 8 para você ficar com a vista normal ao plano, né? Essa ferramenta foi melhorada, né? Se nós virmos aqui em opções, enviar em opções de esboço, agora ela também funciona para você editar o esboço, né? Então, com ela marcada antes, você selecionava um plano ou então uma face, você já tinha vista normal o plano rotacionado para você, né? Então, agora você também consegue fazer isso na edição do esboço, certo? Deixa eu dar um OK aqui. Então, se eu vier aqui em edição de esboço, Legal, bacana. Então, aqui a gente vai passar para algumas outras novidades aqui do Solidworks 2018, né? Porque como a gente falou de rascunho agora, O importante é a gente falar agora de algo que é bem comum, né? Na versão, na versão não, mas vamos dizer assim, É comum hoje as pessoas estarem entregando, né? Um projeto integrado à manufatura E existe algo chamado, um movimento chamado Indústria 4.0 Que todos vocês devem conhecer, Mas que de fato é um movimento que a primeira coisa que nós queremos é Eliminar o papel da fábrica. Além de eliminar o papel da fábrica, Nós gostaríamos de, inclusive, entregar para a fábrica, né? Dar para a fábrica um modelo de visualização 3D Com todas as informações de projeto. Porque a gente sabe que o projetista, Ele de fato utiliza muito, né? E ele utiliza muito os recursos de fabricação Para poder entregar o produto à fábrica. Então, ou seja, ele sabe como a peça é fabricada, Ele sabe as informações que ele deve colocar Para criar, de fato, um detalhamento consistente. Mas que muitas vezes acaba levando um tempo muito alto Para a criação de detalhamento. Pois se vocês analisarem, O projetista, a tarefa do projetista é qual é? Modelo em 3D, Depois eu replico isso para dentro de um 2D, Pensando em quem vai produzir esse modelo. E, obviamente, que eu coloco todas as informações Que eu acho que são importantes Para quem vai produzir esse modelo. Mas, muitas vezes, o operador, ele precisa somente de 3 vistas. Ou, se ele pudesse, a gente desse a autonomia para ele De poder rotacionar o modelo, Poder visualizar detalhes, Isso seria muito mais fácil, né? De a gente entregar um detalhamento para a fábrica. E aí, algumas novidades aqui da versão 2018 do Solidworks Vem relacionadas ao MBD. Que é a nossa ferramenta de criar detalhamentos E enviar para um PDF 3D. Sem criar, obviamente, aquele desenho 2D tradicional. Essa é uma ferramenta que já vem desde a versão 2016 do Solidworks. E que é uma ferramenta que várias empresas estão aderindo. E que, cada vez mais, a gente ganha novidades nesse ambiente aí. E só para mostrar para vocês, assim, um pouquinho, né? Do que é. Eu vou abrir o Solidworks aqui. Vamos voltar lá. Só vou fechar essa peça que nós estávamos trabalhando aqui. Vamos fechar essa montagem também. E nós vamos começar a trabalhar aqui com uma montagem Na qual eu quero passar os detalhamentos aí para a minha fábrica De forma mais consistente. Olhem só que interessante a abertura de novo, né? Nessa abertura a gente pôde visualizar ali Que essa foi uma abertura relativamente rápida. Apesar das peças serem mais complexas. E aqui eu até vou ativar essas peças Porque o que eu fiz foi salvar, né? Essas peças como peso leve. Agora eu utilizo ela como resolvida. Obviamente que eu estou carregando todas as peças para a minha montagem. Então olhem só que interessante aqui, pessoal. Nós temos as vistas, né? Desenhadas no Solidworks MBD. Para quem não conhece o MBD É esse sistema de comandos que nós temos aqui No qual eu consigo detalhar, colocar tolerâncias Colocar acabamento Forma e posição E gerar um PDF 3D automaticamente em função disso. Então observem. Nós temos aqui a vista isométrica Temos a vista que não tem medições E a novidade da versão 2018 É criar vistas explodidas com relação As informações de montagem que eu tenho aqui Então imaginem a seguinte situação, né? Eu tenho componentes que Na planta que eu estou hoje São componentes fabricados E em outras são compradas Mas eu tenho que fazer uma instrução de montagem rápida para isso Então eu posso utilizar essa ferramenta Com etapas de explosão E colocar as informações aqui Relativas ao meu projeto Ou seja, eu coloco as melhores informações Que são necessárias para a fabricação E aqui eu já consigo finalizar Essas informações aqui do modelo Olha só que importante isso, né? Uma outra novidade da versão 2018 É colocar tolerâncias em peças pares Olha só Eu tenho esse comando aqui na versão 2018 Que é emparelhar automaticamente a tolerância O que seria isso, né? Vamos pensar o seguinte Olhem só Eu tenho uma peça na qual eu já defini Grande parte das tolerâncias aqui Grande parte das medidas E eu tenho uma peça que se encaixa com essa outra aqui Então o que eu posso fazer, né? Como são as mesmas tolerâncias E são peças que são encaixadas Eu posso dizer o seguinte Eu quero pegar peças daqui Colocar para cá E aí eu quero colocar as tolerâncias no modelo Observem que nessa outra peça cinza aqui Ele já colocou as tolerâncias que são importantes Aqui da nossa geometria E isso é importante porque Primeiro, eu reduzo o meu trabalho de criação Dessas informações de PMI Ou dessas informações que são relacionadas A minha fabricação E outra que eu evito A criação de informações redundantes Porque a gente sabe que em alguns detalhamentos Faltam informações Alguns detalhamentos As informações são redundantes E aí vocês devem estar se perguntando Como é que o operador vai ver essa peça lá Olha só, eu vou abrir aqui para vocês Um detalhamento Esse detalhamento, perdão É um PDF 3D Esse PDF 3D, pessoal É um PDF que pode ser aberto Em qualquer dispositivo Seja ele um tablet Seja ele um dispositivo móvel Ou eu posso colocar um computador Lá na fábrica Para as pessoas visualizarem o desenho E aqui vamos dar um play nas vistas Para de fato a gente conseguir observar O que tem em cada vista Então a primeira vista ele cria aqui Depois ele muda para a segunda Muda para a terceira vista aqui Mas na prática eu tenho um PDF 3D Com todas as informações relacionadas ao meu projeto Ou melhor, relacionadas à minha fabricação E aí um ponto importante Que talvez vocês devam conhecer também É que aqui dentro do PDF Como eu estou entregando autonomia para o operador Obviamente que ele pode fazer um zoom Visualizar a peça Fazer rotações Inclusive se eu esqueci de alguma informação importante aqui Ele tem autonomia Para obviamente vir aqui E visualizar qual é a medida de alguns componentes Então vamos colocar aqui Eu tenho a medida do raio de 4mm Obviamente que eu não estou alterando o desenho Eu estou simplesmente fazendo uma checagem aqui Uma conferência E com isso eu consigo fazer com que o meu tempo De processamento de informações Aqui é o meu tempo Que eu crie esse modelo E de fato Ele seja um tempo muito menor Então basicamente isso que eu queria mostrar para vocês Aqui com relação ao projeto Integrado à manufatura E agora Basicamente a gente pode trabalhar aqui Com outra Outra facilidade Da versão 2018 Que é o seguinte Olhem só Vamos abrir aqui um documento Eu vou escolher esse documento agora Eu vou escolher um filtro aqui Para ele que é o filtro em step Isso é muito importante E junto com esse filtro de step Eu vou colocar aqui Basicamente Uma informação que é Incluir o PMI Ou seja Se eu sou um prestador de serviços De usinagem Ou se eu recebo peças Que vem do meu cliente Na prática eu habilitando Esse recurso aqui De incluir o PMI Toda geometria que eu abra Indiferente da extensão que eu tenha Se é uma extensão Step Agis Uma extensão de Solid Edge Uma extensão de Inventor Eu habilitando essa opção De incluir o PMI Todas as informações Que foram colocadas No 3D desse projeto Elas vão vir juntas E eu consigo reutilizar Isso aqui dentro do MBD Olhem que interessante isso Eu tenho aqui as vistas 3D Que estavam lá Naquele meu PMI E observem que eu importo Isso para cá Então aqui eu estou melhorando A comunicação muitas vezes Se eu sou um cliente Ou se eu sou um fornecedor Eu consigo trazer Essas informações de PMI Que veio De quem me enviou Esse arquivo aqui E muitas vezes Reaproveitar isso E reduzir o meu tempo De trabalho aqui Então por exemplo Se eu tenho um cliente Que faz arquivos Em Catia Por exemplo Montadoras Eles tem muitas Essas práticas De colocar a dimensão Lá no 3D Eu posso importar Essas dimensões aqui E continuar o meu trabalho Com a ferramenta Do Solidworks MBD Da versão 2018 Do Solidworks Então é muito importante Isso Porque eu estou melhorando Aqui a comunicação Entre vários departamentos E várias áreas E disciplinas diferentes Outro ponto Muito importante Aqui Agora que nós estamos falando De projeto integrado A fábrica Ou a manufatura É com relação Aos detalhamentos Então a gente ganhou Novidades na versão 2018 Com relação aos detalhamentos E essas novidades Aqui elas são importantes Porque Primeiro Eu consigo melhorar Minha informação Com relação ao meu fornecedor E também Se muitas vezes As empresas Que eu trabalho Não estão Trabalhando lá Com o MBD Ou ainda trabalham No 2D Fica muito mais fácil De eu reaproveitar E enviar um projeto Para eles Então vamos ver Aqui algumas funcionalidades Da versão 2018 Relacionada aqui Aos meus detalhamentos Vamos voltar Para a interface Do Solidworks E primeiramente Eu queria mostrar Para vocês Olhem só Que interessante Eu tenho uma peça Aqui Na qual A gente utiliza Ela aqui Na minha empresa Na empresa que eu trabalho A gente utiliza Ela de uma forma Que ao invés De eu detalhar Essa peça Eu envio ela Para a manufatura Eu envio ela Com as cotas Aqui no meu 3D Com as informações Referentes A fabricação Do modelo Eu envio Isso através De um PDF 3D Mas vamos supor Que essa peça Eu usine ela fora Eu faço um serviço De fabricação fora Por exemplo E o meu fornecedor Ou prestador De serviços Para mim Ele ainda não está Trabalhando diretamente No 3D Então como é que eu faço Para trabalhar De forma consistente E reaproveitando Para não precisar Criar um detalhamento De novo Olha só Que interessante A gente vai criar Um detalhamento Dessa peça E esse detalhamento Eu vou utilizar Essas vistas Que eu trouxe Do MBD Aqui dentro Olhem só Eu vou pegar Aqui e vou habilitar As importações As importações Aqui que eu tenho Que são importantes E notem aqui Pessoal Que o Solidworks Ele marca Para nós O Solidworks 2018 Ele marca Para nós O que é Vista 3D Então por exemplo Todas as vistas 3D Que eu criei Lá com as informações Importantes Observem que elas Já estão aqui Ele está me mostrando Tu pode reaproveitar Essa vista 3D Dentro do teu detalhamento 2D Ou seja Eu vou utilizar Isso aqui Vamos buscar A vista frontal Aqui por exemplo Observem que ele já Traz as dimensões De PMI Que eu tenho Inclusive Eu posso habilitar Aqui e desabilitar Algumas informações Que eu acho Que não são importantes No momento Por exemplo Anotações de projeto Ou do Dimexpert E vamos colocar Com vistas de sessão Eu tenho peças Peças que são achuradas Que são achuradas Uma delas de achura Uma profundidade de 40 Por exemplo Por exemplo Uma sessão de corte parcial Em vista de detalhe E também em vista De posição alternativa Então ficou melhor Para você detalhar O teu modelo E naquele recurso anterior Também Luiz Eu achei legal Porque assim As informações Se você coloca No teu modelo 3D Para o MBD Agora você pode Estar reaproveitando Ela na folha De detalhamento Então o projetista Não precisa fazer Dois trabalhos Exatamente Então é isso Que a gente Veio falando Que essa ferramenta De projeto integrado A manufatura Ou o Solidworks MBD Ela é uma ferramenta Que te dá Várias possibilidades Por exemplo Eu posso adequar Minha empresa A utilizar E passar Muito mais informações Para a fabricação Desse componente Informações Que são consistentes Com a ferramenta Do MBD Enviando um PDF 3D Que é uma ferramenta Muito simples De visualizar Ou na versão 2018 Tem facilidades Aqui no trabalho Com vistas alternativas E nos detalhamentos Em si E até para finalizar Aqui essa parte De detalhamento Um outro comando Que eu acho importante Que talvez Não seja uma ferramenta nova Mas obviamente Que essa ferramenta Ela é bem interessante Para quando a gente Precisa criar um padrão É que a gente sabe Que muitas vezes Eu preciso ter Essa lista de materiais Toda em maiúsculo Depois para integrar Com o RP Ou por um padrão Da empresa E o projetista Quando está criando Essa geometria Muitas vezes Ele não se preocupa Com o nome Por exemplo Ele coloca O nome com letra Maiúsculo Minúscula Toda minúscula E a gente tem Um comando Aqui na verdade Uma facilidade Da versão 2018 Que é colocar Essa lista de materiais Todas em maiúsculas É algo pequeno Mas que imaginem Fazer isso Sem essa ferramenta Como vocês faziam Antes Tinha que vir peça a peça Renomear Colocar em maiúsculo E agora na versão 2018 Aqui eu tenho uma função Que se chama Todas em maiúsculas Como eu falei É uma melhoria pequena Mas que no dia a dia Se a gente for Quantificar isso Tem algumas pessoas Aqui mandando no chat Que realmente faltou Isso aí Em algumas versões Mas isso De fato Na versão 2018 É bem interessante Com relação A deixar todas As vistas maiúsculas Bom Vamos passar aqui Um pouco Para a parte De chapas metálicas E estruturas metálicas E aí o Thiago Vai mostrar para vocês Aqui algumas Funcionalidades Que são bem São bem importantes Da versão 2018 Então pessoal Chapas metálicas É um recurso Que todo ano Todo mundo Cria muita expectativa Porque É um recurso Muito usado No Solidworks Nessa versão Do Solidworks A gente tem um recurso Chamado Aba e ranhura Então Para você Que cria Uma estrutura metálica Uma cadenagem De máquina Então O teu soldador Ele precisa aprender Com os sargentos Apliques A estrutura Para poder soldar Agora você tem Uma ferramenta Que pode facilitar Isso Para o Para o teu soldador Para o cara Que vai montar Que vai soldar A tua estrutura Vamos Para o Solidworks Eu vou fechar Aqui Essa estrutura Então nós vamos Usar ela Não E vou pegar O nosso componente Modelo Para trabalhar Com chapas Metálicas Então vamos Olhar Aqui Esse modelo Então Se vocês Visualizarem Essa face Ela vai Encaixada Com esse Componente Superior Então Eu teria Que prender Esse componente Nesse componente Que está Embaixo Para poder Fazer os Apliques De solda E poder Soldar O componente Para facilitar A vida Do teu soldador No caso Agora você tem O recurso Chamado Abas e ranhuras Então Eu vou Buscar aqui Em chapas Metálicas O recurso Abas e ranhuras Ele é bem Simples De ser aplicado Onde ele Te pede Uma aresta Onde ele vai Ser aplicado A gente Está mostrando Ele a arestinha Para ele Deixa eu ver Aqui Vamos tentar De novo Aqui Olha só Vamos fazer De novo Pega o comando Ab e ranhura Você está De novo Vamos lá Selecionei A ranhura Agora Nesse momento Ele me pede Qual é a face De final A face Onde vai ser Aplicado O rasgo No caso Então Eu vou dizer Que vai ser Nessa face E reparem Como ele já faz A aba Da chapa superior Onde ela vai ser Encaixada E logo abaixo Ela já está criando A ranhura Automaticamente Então Eu posso Configurar Para espaçamento Igual a todos Eu vou estar dando Aqui um número De ranhuras Que ela vai estar Sendo aplicada Eu também posso Ditar que ela vai ser Por comprimento De espaçamentos Então posso Ditar um comprimento De espaçamentos Entre eles Entre outros Eu posso Dizer que as Abas laterais Em vez de ser Filetadas Vão ser Chanfradas Eu posso Também setar Aqui A espessura Dela Isso é importante Até pessoal Vale ressaltar Aqui Que isso é Uma melhoria Na verdade É um comando Novo E que Esse comando Novo Ele ajuda Bastante No processo De fabricação Pois Se vocês Observarem Aqui Nós estamos Fazendo Esse corte Esse encaixe Mas pensando Lá no corte A laser Por exemplo No corte A laser Ou no oxicorte Que sempre fica Uma chapa Um chanfro Ou um arredondamento Ali na aresta E que de fato A gente consegue Colocar isso Já pensando Em detalhamento Então Basicamente Como a gente Vem falando Antes A gente está Integrando O nosso projeto Com a nossa Fabricação Ok Então Outra Outra ferramenta Eu tenho aqui Eu posso dizer Que vai ser Até a superfície Ou então Eu posso dizer Que ele vai ser cego Então ele pode estar Passando um pouquinho Da chapa Então tem várias Formas de eu configurar Esse recurso Abra e ranhura Agora eu vou Confirmar ele aqui E reparem Que agora A hora que eu isolar Essa chapa Ele já criou Para mim As ranhuras Onde vai ser encaixada Essa chapa superior Para poder Soldar Essa chapa Nessa outra E fazer um Componente só Abas e ranhuras Também está disponível Em componentes estruturais Então Vou buscar aqui Meu componente estrutural Nesse componente estrutural Também Foi aplicado Abas e ranhuras Então Isso pode ajudar Na hora de montar Essa estrutura Você não precisa mais Prender os componentes Com apliz Como eu falei Você pode Simplesmente Criar Dentro do Solidworks Esse recurso Abas e ranhura E ele monta A estrutura E depois vai lá E só Vai soldar O componente No caso A gente pode visualizar Aqui ele como Vista explodida Onde ele já Gera todos os encaixes Dos componentes Através do recurso Abas e ranhura Perfeito Thiago E aí como a gente Vinha falando Pessoal Esses recursos Da versão 2018 Eles são legais Porque dão Bastante facilidade Para o usuário Executar tarefas Complexas E além disso Tudo isso Ser voltado A fabricação Desses componentes Então vamos voltar Para a nossa apresentação Aqui E aí agora A gente vai entrar Num ponto muito importante Que é com relação As montagens Eu mostrei para vocês Algumas coisas De montagens No início Montagens relacionadas A interface Do usuário Então Basicamente Aqui a gente vai ver Alguns comandos Que são importantes Para a montagem E que eu acredito Que para vocês Vai ser muito importante A forma de utilização Dessas montagens Aqui Primeiro É com relação A multiplicação linear Então olha só Eu tenho uma forma De rotacionar Os componentes Através de uma Multiplicação linear E fazer com que Essa rotação Seja escalar Entre esses componentes Que eu estou fazendo A multiplicação Então vamos pensar A situação Aqui quem faz Componente agrícola Que precisa desenhar Aqueles fusos Mais complexos Rosca abridora Por exemplo Para quem faz Dispositivos Que De corrente Ou de fixação Podem utilizar Essa multiplicação linear Aqui De forma bem fácil E bem simples Lá no ambiente De montagens Outro ponto Muito importante É com relação As vistas explodidas Muitas vezes Eu tenho que passar Uma vista explodida Para a criação Dessa peça Para a criação De uma montagem Em si E aí às vezes Acaba ficando difícil De fazer Essa vista explodida Nas versões Anteriores do Solidworks E agora a gente vai ver Algumas melhorias Que ajudam A criação Dessas vistas explodidas Então Vamos ver na prática Como isso funciona Indo para a nossa interface Do Solidworks 2018 Vamos só fechar Essa peça Que nós acabamos De trabalhar E aí primeiro Eu quero mostrar Para vocês De fato Essa nossa geometria Que nós vamos trabalhar Com a multiplicação Linear Com a opção De girar As instâncias Olha só que interessante Vamos editar Esse recurso Que nós temos Como eu falei Para vocês Isso aqui Olhem só É um comando Que vocês já conhecem É o padrão linear Comum Que todos nós Estamos acostumados A usar Porém Olhem só Nós temos uma novidade Que é girar As instâncias Ou seja Primeiramente Eu vou habilitar ele Ele vai me pedir Qual é o eixo de rotação Eu vou colocar Que é esse eixo aqui E nós vamos aumentar O número de peças Que eu quero girar Olhem só que interessante Eu já tenho A rotação delas aqui E obviamente Que eu consigo trabalhar Com o ângulo De cada uma Então vamos colocar aqui Que eu quero um ângulo De rotação De 120 graus Em cada uma delas E colocar aqui Por exemplo Um espaçamento Um pouquinho maior Notem né Que a facilidade Que eu tenho aqui Dessas informações É muito simples Porque eu estou usando O mesmo comando O mesmo comando De padrão linear E eu estou fazendo Coisas mais complexas Aqui na versão 2018 Do Solidworks E o importante Pessoal Para quem trabalha Com movimentação Ou estudo de cinemática Essa opção Ela já existia No Solidworks O que é sincronizar Uma outra multiplicação Que está dentro Que está dentro dele Observem aqui Que facilmente Isso é atualizado Também Conforme A nossa operação De visualização Ali Então Basicamente Mais uma facilidade Da versão 2018 E essa facilidade Aqui É muito importante Para quem trabalha Com geometrias Muito mais complexas Ou seja Consigo fazer muito mais Com muito menos E outro ponto importante Aqui que eu quero mostrar Para vocês É com relação A vista explodida As vistas explodidas A gente sabe Que é um comando Que ele já existe Há muito tempo No Solidworks E esse comando Aqui Se vocês observarem Cada ano Ele vem ganhando Algumas funcionalidades Para fazer com que Na concepção No projeto Seja totalmente Integrado A minha fábrica Se vocês olharem Basicamente O que tem aqui No meu ambiente De montagem Eu tenho A minha vista explodida Que vocês já conhecem A gente vai criar Aqui uma configuração De explosão Por exemplo Para ele Que é algo Usual aqui E se eu quisesse Colocar uma instrução De montagem Eu quisesse fazer De fato Indicar Onde cada parafuso Desse entra O que nós faríamos Antes Eu vim aqui E utilizo Esse esboço Da linha de explosão Então eu venho De ponto a ponto Aqui por exemplo E aí eu tenho Esse esboço Da linha de explosão Bom Vocês já podem Imaginar O que iria acontecer Muitas vezes Isso não é correto Nas versões anteriores Do Solidworks O que nós tínhamos Que fazer Muitas vezes Era fazer Essa linha de explosão Manual Então o que eu posso Fazer na versão 2018 Olha que interessante Isso aqui Eu vou utilizar agora Uma linha de explosão Inteligente Observem aqui Que eu vou clicar nela Notem que Ele já se baseia Pelos pontos de origem Ou ponto De onde essa peça sai Ou seja Não preciso clicar manualmente Para fazer isso aqui Ele já entende O Solidworks 2018 Já entende Que essas peças Elas saem de determinados pontos E vão até determinados pontos Em linha reta Obviamente E aqui Se vocês olharem O Solidworks Traz a opção Para o usuário De trabalhar Com o centro Da caixa Delimitadora Ou seja O centro de massa Da peça A origem Do componente Então isso aqui É interessante De a gente usar Quando eu tenho Peças que de fato Eu sei que foram Construídas na origem E obviamente Um ponto selecionado Que eu posso ir ali E selecionar ponto a ponto Dessa minha explosão E eu também vou trabalhar Com linhas retas Então olhem que interessante Isso Finalizei essa explosão Aqui Ele cria Essas linhas Para mim De explosão E obviamente Que essas linhas São linhas tracejadas Que identificam Uma explosão Para mim Então eu posso ir lá E fazer Setar o tipo Da linha Colocar sua mente Tracejada E tal Nas opções Do Solidworks 2018 Então facilidades No trabalho Aqui com vistas Explodidas Certo Luiz Esse recurso Eu achei bom Porque ele melhora Na produtividade Em outras versões Você precisava Fazer a tua vida Explodida E depois vir lá Em linhas de explosão E ficar gerando As linhas de explosão Então Se tornava um Trabalho mais longo Então agora você consegue Fazer a tua vida Explodida E automaticamente Solidworks Gera as linhas de explosão Obrigado Thiago Então basicamente Aqui Né pessoal Esse Eu vou abrir o espaço Para perguntas agora Mas antes eu só queria Dar um recado Para vocês Antes da gente finalizar Essas foram algumas Novidades Da versão 2018 Com relação A interface de usuário Recurso de peças E detalhamentos E montagens Tá Antes da gente Abrir para as perguntas Eu queria dar um recado Rápido Que se vocês não viram ainda Mas é importante Vocês participarem No dia 6 de outubro Nós da SKA Estaremos realizando Um encontro Da indústria 4.0 Falando sobre Inteligência industrial E a digitalização É no dia 6 de outubro Às 9 horas Olhem só pessoal Que importante Esse evento Porque a gente vai ter Aqui sete palestrantes Ou sete speakers Nesse dia E que se vocês olharem O nome deles E das empresas São pessoas muito Importantes hoje Nós temos o Celso Moraci Da Fiat Chrysler De Seu Deitos Que é gerente De produção da Irving Fabrício Souza Que é da empresa Porsche Consulting Ricardo Fernandes Da empresa Erzinger E eles vão contar Para nós Como que essa transformação Da indústria 4.0 Tá acontecendo Na empresa Em que eles trabalham O que a gente tem que fazer Para ser uma empresa 4.0 Bom Como é que vocês fazem Para participar E verem essas pessoas Falando Olhem só Anotem aí Esse link Que é o www.ska.com.br Barra indústria 4 É bem fácil E lá vocês vão fazer A inscrição de vocês Olha só Eu vou mostrar Como é que faz a inscrição É rapidinho aqui Mas olhem só Vai abrir esse site Aqui para vocês E aí Para quem é De Joinville E quer estar presente Existem duas modalidades Aqui vamos só voltar Um pouquinho o vídeo Existem duas modalidades Aqui de inscrição A modalidade online E a modalidade presencial Ou seja Se você é de Joinville E quer participar Ele vai acontecer Na Spoville Façam a inscrição Aqui e participem Se você não mora Em Joinville Mas quer ver Quer participar Quer entender O que está acontecendo Você pode assistir online A gente vai fazer Uma transmissão ao vivo Ou seja Vamos abrir para todas As pessoas Que querem visualizar Isso através da internet Então só lembrando vocês Olha Vai ser dia 6 de outubro Vai ter o início Às 9 horas E ele vai acontecer Na Spoville Em Santa Catarina Joinville Na cidade de Joinville E a transmissão Também vai ser feita online Vai ser ao vivo Então como nós fizemos Ano passado Já também A gente vai fazer Esse ano aqui Com uma transmissão ao vivo E vocês vão entender Que como essas pessoas Nós temos ali Gerente de produção Gerente de engenharia Gerente de departamentos De design Que vão de fato explicar Como que a empresa deles Está se adequando Ou está se adaptando A essa nova revolução industrial A indústria 4.0 Que eu acredito que Em algum momento Todos vocês já ouviram falar Se não ouviram Vão ouvir falar muito ainda Que é um tema Muito importante Então aqui Eu vou abrir para perguntas Para as perguntas E respostas E vocês tem uma janelinha No chat ali Que vocês podem fazer Essas perguntas E respostas Para nós aqui Eu vou abrir a minha janela Aqui para vocês E a gente pode Conversar por ali Eu vou abrir a minha janela